O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que me deixou muito feliz Que é o seguinte, vejam Se eu vier aqui e der um G no meu sisteminha Vejam que os olhinhos dela estão funcionando G... ok Opa, aí vocês dirão, como é que você faz isso, cara? Como é que você faz? Não vai mostrar? Vou mostrar Agora, o que me deixou muito feliz é o seguinte Vocês podem me perguntar qual é o melhor sistema É o sistema que você trouxe É o sistema de uma menina lá que mostrou pra gente há milênios atrás Como fazer a ringagem do olho Ou, vou dar um alt em H aqui Ou o sistema do nosso amigo LCC Nenhum nem outro Foi um sistema que eu acabei produzindo Através dos conhecimentos Que eu fui somando aqui Em todos os trainings Eles tem que servir pra alguma coisa, ok? Então, eu fiz um sisteminha da minha cabeça Eu acho que funcionou muito bem Não sei se eu consigo reproduzi-lo Vou deixar aqui por enquanto, ok? Mas, também não quero ser sacana com ninguém Vou voltar na posição que eu estava no último vídeo Pra tentar explicar qual é a lógica Bom, o que eu quero fazer? Em primeiro lugar, eu quero manter Rotation Z Eu quero manter este controle de pescoço aqui Ok? Independente do controle de olho Ok? No entanto, os olhos fazem parte da cabeça Eles precisam ser levados, ok? Então, não tem outro jeito Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte Veja, eu estou com esse osso aqui Esse osso chama Head, ok? Eu vou vir aqui em Edit Mode Vou pegar isso aqui Vou dar um E É, Y, ok? E vou criar um osso Aqui, ok? Este osso aqui Eu posso vir aqui É Se eu não me engano Agora, Alt P Espera aí, vamos ver Alt P É Eu não sei se é Desconnect Bone ou Clear Parent Acho que eu vou dar um Desconnect Bone Só pra ver É É um Desconnect Bone Que eu quero manter a Quero manter a linhazinha aqui, ok? Eu vou dar, inclusive, um Rotate Posso dar um Rotate em Z aqui 180 Com o Control apertado, ok? E está aqui Eu estou com o meu controlador do olho Talvez eu precise mandar esse controlador mais pra frente Por que que eu estou fazendo isso dessa maneira? Bom, eu quero que o controlador faça parte do meu sistema Ao mesmo tempo que Eu quero que ele seja independente Então, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar Eyes Eyes Ok? Posso colocar um C Eyes É um controlador dos olhos, né? Mas, tudo bem O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Shift D Isso aqui foi o nosso amigo LCC que nos ensinou, ok? Eu vou vir aqui Posso vir até no 3 aqui Shift D Vou clicar num outro Num outro Numa duplicata desse osso aqui, ok? Neste aqui eu vou dar um Rotate Um Rotate aqui 180 Pra frente Eu quero que o osso fique pra frente, ok? Se vocês lembrarem O que a gente tem que fazer é o seguinte Vejam Eu vou chamar isso aqui de I.L Ok? Porque eu preciso dele para o Symmetrize E o que que nós vamos fazer? Vamos ver se eu sei fazer essa tralha Object Mode Eu venho aqui No olho Eu preciso desse eixo aqui Venho aqui Shift F Cursor to select O meu cursor ficou aqui Eu saio daqui pra não ter problemas Agora eu venho aqui Object Edit Mode Eu preciso ver se isso aqui não volta pro cursor aqui Porque senão ele me ferra, ok? E eu tenho que vir aqui Vejam No Snap Selection to cursor Puff Aqui está meu I.L Ok? O que que eu venho aqui? Armature Symmetrize Puff Eu tenho o olho do outro lado Ah, mais baba que isso É impossível Agora o que falta A única coisa que falta Ou melhor As duas únicas coisas que faltam é Vamos ir pro Pose Mode aqui E vamos aplicar o controlador Que controlador é esse? Bom Esse controlador Ele é um Isso aqui fui eu que descobri, cara Foi tentando Em um Track Tool Ok? Esse Track Se eu vier aqui E clicar aqui Ele dá como Object Armature Ok? Como osso Quais são os ossos? É o osso Controlador É o eyes Isso aqui é Y Isso aqui é Targeting Z E isso aqui é Z Ok? Vejam que ele dá uma viradinha aqui Ele dá uma envesgada Porque ele já está apontado Porque ele já está apontado para isso aqui Ok? Eu poderia copiar isso aqui É... Nem sei se... Copy Data Patch Aqui e tal Não sei o que Mas posso fazer a mesma coisa Track Tool Quem é? É o meu Armature De novo Bone É eyes Isso aqui é Y Isso aqui é Targeting Z Ok? Aham! O que eu tenho agora? Bom, eu tenho o controlador Que maravilha! Ele está perseguindo o meu olho O que eu preciso fazer? A última etapa Ou seja Eu vou vir aqui Sair do Pose Mode Object Mode Clicar aqui Clicar nesse negócio aqui Vem aqui no Pose Mode novamente Ativo esse osso sozinho Control P Bone 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 Keep Transform Ok? Aham! Vamos vir aqui novamente Saio daqui Object Mode Clico aqui Clico aqui Clico aqui Control P Não! Object Mode Pose Mode Clico neste osso aqui Este aqui Control P Bone Keep Transform Ok? Muito provavelmente Esses dois controladores aqui Eles servem para Opa! Meu olho anda Ele anda para tudo quanto é lugar Maravilha! Eu empurrei bastante para frente Como forma de não deixá-la vesga Ok? Agora Vejam isso aqui Rotation Z Agora ela olha Com controles independentes Ela tem pescoço Reparem que o pescoço se move Isto aqui é realista Me desculpa LCC Mas isso aqui É uma solução mais bacana do que a sua Ok? Bom! O que faltaria fazer Essas coisas eu acho que o cara é muito bom E ele me ajudou muito Eu sou muito grato Pela forma como Vamos vir aqui no Custom Object Ok? O que que eu vou... O Custom Knee Posso dar um Custom Knee? É... Puf! Opa! Não é bem isso, né? Esse aqui Esse controlador está ficando Vamos ver se eu tenho um outro Control Control Fingers Não Control Control Spine Aqui Esse controle aqui já funciona Ok? É só para mim marcar Que esse aqui é um controlador Ele não é um Não é um osso específico Que faz parte do... Ok? Bom Isso aqui merece um Save As Como o 58 Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo Posso até apagar O 58 provisório Ok? Beleza!